Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Podes fazer mais em favor da humanidade, se te dispuseres a isto. Destende a mão alguém caído, diz uma palavra corteza a outro. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presenteia um amigo com uma flor, faz sorrir um triste. Em lá se internura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdém um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Bem, diariamente, nós temos inúmeras oportunidades de praticarmos a caridade. E por mais simples que ela possa nos parecer, para aquele que vai receber, ela pode ser de grande importância e fazer toda a diferença. Basta que a gente esteja alerto e dispostos a isso. Mesmo que a gente não esteja naquela condição financeira mais favorável, existem várias formas de ajudar que são tão ou até mais importantes do que a ajuda material, como Joana mesmo nos exemplificou nesse texto. Portanto, a gente não pode usar isso como uma desculpa. Lembremos que, ao fazermos a caridade, os primeiros beneficiados somos nós mesmos, porque, através dela, resgatamos faltas cometidas, nesta e em vidas passadas. Pois, como sabemos, a caridade, como é uma forma de amor, cobre uma multidão de pecados. E, mesmo que a pessoa a quem esteja ajudando, não seja aquela mesma a quem prejudicamos. E, como também existe a lei de causa e efeito, tudo o que fizermos de bom retornará a nós de forma positiva em algum momento, mesmo que a gente não tenha essa expectativa, o que aumentaria ainda mais o nosso mérito. Se queremos um mundo melhor, precisamos fazer a nossa parte, por menor que ela seja, contribuindo com ações e vibrações positivas, elevando o nosso padrão vibratório e, consequentemente, do mundo como um todo, que, nesse momento de transição em que nos encontramos, de um planeta de expiações e provas para um mundo de regeneração, é extremamente necessário. E, para finalizar, para aqueles interessados, aqui mesmo no Seja, como a Heracir sempre nos convida, existem muitos trabalhos que são oportunidades para praticarmos a caridade. É só termos a vontade. Boa palestra a todos. Jesus, amoroso Mestre, amigo, que nos acolhe nesta tarde, abençoando-nos, envolvendo-nos em sua paz, pedimos a Ti, pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora, que nos estenda as suas mãos e que envolva a Jane Angelice, trabalhadora da casa, no seu carinho, na sua alegria, inspirando-a nos estudos que ela nos traz, na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde. Agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos nessa casa de bênçãos e de alegria que nos acolhe todas as vezes que estamos aqui. Agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, a Joana, nossa inspiradora de todos os momentos e nossa protetora também. Vamos conversar na tarde de hoje sobre um tema que, dentre as passagens e as parábolas de Jesus, existem algumas como essa, parecem contraditórias, parecem paradoxais, num primeiro momento quando nós lemos e procuramos entender. O capítulo e o tema que nos cabe hoje, que era se pediu para que nós falássemos, está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora. Vamos começar pela parábola, porque nós vamos começando já a entender o que pode ser contraditório ou não no que está escrito e no que Jesus disse. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário ou uma moeda a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes Ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora um décima. A parábola é ótima, porque depois a gente tem que traduzir inteira o que está escrito, né? Do jeito que está a tradução, a gente traduz de novo. Encontrou ainda outros que estavam desocupados aos quais disse Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É, disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então lhes disse Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde Disse o dono da vinha Aquele que cuidava dos seus negócios Chama os trabalhadores E paga-lhes Começando pelos últimos E indo até aos primeiros Aproximando-se então Os que só a um décima hora Haviam chegado Receberam uma moeda cada um Vindo a seu turno Os que tinham sido encontrados em primeiro lugar Julgaram que iam receber mais Porém receberam apenas Um denário Ou seja, uma moeda cada um Recebendo-o Queixaram-se ao pai da família Dizendo Estes últimos trabalharam apenas uma hora E lhes dá Tanto quanto a nós Que suportamos o peso do dia E do calor Mas Respondendo Disse o dono da vinha A um deles Meu amigo Não te causo Dano algum Não convencionaste comigo Receber Um denário Pelo teu dia Toma o que te pertence E vai-te Apraz-me a mim Dar a este último Tanto quanto a ti Não me é então lícito Fazer o que quero Tens mau olho Porque sou bom Assim Os últimos serão Os primeiros E os primeiros Serão Os últimos Porque muitos São os chamados E poucos Os escolhidos É uma parábola Bastante interessante E que traz Reflexões profundas E que num primeiro momento A gente não entende muito bem Então tinha Um Pai de família E Jesus Estava explicando Contando histórias Jesus falava Contando histórias Falava Por parábolas De maneira que as pessoas Com quem ele conversava Pudessem entender Aquilo que ele estava Querendo dizer O que nem sempre Era muito fácil Tanto que até hoje Mais de dois mil anos Estamos procurando entender As parábolas de Jesus Era um Ele dizia que Na parábola Deixa eu até pegar Para a frase direitinho O reino dos céus É semelhante A um pai De família Então aqui a gente Já começa A primeira Interpretação Do que quer dizer isso O tema central Da mensagem de Jesus É a existência Do reino dos céus Só que Quando Jesus fala Do reino dos céus Ele não está falando De um espaço físico Fora de nós Ele está falando De um reino Construído Dentro de nossos corações Dentro de nós mesmos Está aí a primeira dificuldade Até hoje A nossa linguagem Não expressa com clareza O que é esse reino dos céus Dentro de nós Até hoje Estamos procurando entender O que é essa construção No interior De cada um de nós Imagina lá naquela época Quando Jesus estava falando Aquelas pessoas E aí ele começa A convidar Trabalhadores Para a sua vinha Convida na primeira hora Traduzindo Convida Ao meio dia Convida Às três da tarde Convida Às cinco da tarde Por quê Aquela época Os agricultores Dividiam o dia Em doze horas Doze dias De escuridão Doze dias De luz E durante os doze Dias de luz Era preciso Trabalhar Eram dedicados Aos trabalhos Na agricultura Então Quando ele diz Que está chamando Trabalhadores De hora Em hora É porque Naquela época Além de ser Dividido Entre dia E noite Todos eram Remunerados Por dia O salário Era pago Diariamente E aí a gente Começa a perguntar Puxa Como é que eu Entendo isso Como é que Isso pode ter Algum sentido Alguma lógica Se aquele Que chegou Na primeira hora Vai ganhar Exatamente Aquele que chegou Para trabalhar Na última hora Se nós fizermos Uma análise Dessa história Na vida material Ela não faz mesmo Nenhum sentido Porque a nossa vida material É conduzida Por uma meritocracia Que diz Você trabalhou Você ganha Então se nós Procurarmos Interpretar Essa parábola Com as coisas Materiais Com a nossa Vivência Do mundo Da matéria Ela não vai fazer Mesmo nenhum sentido Para nós começarmos A penetrar Nesse elemento Estranho Que diz Que os trabalhadores Da última hora Serão os primeiros Nós precisamos Entrar No mundo Espiritual Precisamos Precisamos Entrar Nesta vivência Espiritual Para podermos Entender O que Jesus Quis dizer Com o trabalhador Da última hora E também Podemos nos perguntar Por que Jesus Estava falando De vinha O que tem uva E vinho A ver com Essa história Uva e vinho Quer dizer Foi usado Muitas vezes E este É um símbolo Que tem Muita relação Com as coisas Do espírito Tanto é assim Que quando Allan Kardec Estava terminando De organizar As perguntas Do livro Dos espíritos Chegava para ele Um desenho E era sempre O desenho De uma cepa De uma uva E ele não entendia Por que Que chegava Sempre o desenho Dessa cepa Dessa uva E aí Os espíritos Explicaram Para Allan Kardec E eu vou ler Para vocês O que está escrito Assim É esse desenho Que chegava Que Jesus Jesus Desculpe Allan Kardec Colocou No livro Dos espíritos Exatamente No início De um texto Que se chama Prolegôminos Outra tradução Nada a ver Tem a introdução E tem um Um prefácio Então Depois da introdução No prefácio Kardec Colocou A cepa da uva Por orientação Dois espíritos E aí Nós vamos começar A entender Algumas coisas Em relação A essa parábola Os espíritos Disseram Para Kardec Coloca No início Do livro A cepa Da vinha Que te desenhamos Como emblema Do trabalho Do Criador Então Quem é Este senhor De família De que fala A parábola O Criador Deus Quando Jesus Fala Deste senhor Da família Desse pai De família Está falando Está falando Do Criador Está falando De Deus E os espíritos Continuam Todos os Princípios Materiais Que podem Melhor Representar O corpo E o espírito Estão nelas Reunidos O corpo É a cepa O espírito É o licor É aquilo Que tem dentro É o sumo E a alma Ou o espírito Unido A matéria É o bago Da uva O homem Purifica o espírito Pelo trabalho E tu sabes Que é somente Pelo trabalho Do corpo Que o espírito Adquire Conhecimento Então Allan Kardec Quando traz Esta parábola Dos últimos Serão os primeiros No capítulo 20 Ele começa a explicar A palavra Trazendo também Os conceitos Da nossa doutrina Que é exatamente Como está descrito aqui Quando considera O corpo Como a cepa E considera O espírito Como o licor Todos nós Ou muitos de nós Já poderíamos ter tido A oportunidade De ver Como é que se fabrica Um vinho Temos a parreira O vinho As uvas São colhidas E o que acontece Com a uva Ela é Amassada Ela é Esmagada E ela vai depois Para um barril E espera um tempo Até que surge O vinho O vinho Que pode ser Da melhor Qualidade A melhor Qualidade Do vinho Vai depender De todo esse processo Assim somos nós Somos nós também Nosso espírito Será Dependendo daquilo Que fizermos Ao longo do processo Então como Os espíritos Disseram para Kardec Qual é a forma Que nós temos Para aprender Trabalhando Então era este O trabalho De que falava A parábola de Jesus Qual era o trabalho Que esses trabalhadores Estavam sendo Contratados a fazer O trabalho Espiritual O trabalho Do aperfeiçoamento O trabalho Do despertar Da consciência Que é para isso Que nós viemos aqui Analisando O texto Que os espíritos Disseram para Allan Kardec Que está lá No livro dos espíritos Nós vamos dizer o que? Entender o que? Que o trabalho Ele é realizado Quando há O que? A encarnação Que é a união Do corpo Com o espírito Que se torna então A alma É neste Trabalho Que nós vamos Aprender É desse trabalho Que a parábola fala E a luz do espiritismo Nós também começamos A entender Que as grandes Oportunidades Do trabalho Estão Nas encarnações Múltiplas Que nós Experenciamos Então viver Este momento Entender O que é Este trabalho Espiritual Pressupõe Um relacionamento Com Deus Se eu me relaciono Com Deus Com Deus Que eu ainda Considero Punitivo Que eu ainda Considero Deus Que castiga Muito provavelmente Eu vou me relacionar Com o próximo Me sentindo Também um juiz Que pune E castiga A natureza Da minha relação Com Deus Define A natureza De todas as outras Minhas Relações Se eu entendo Se eu entendo Que Deus É bom Justo Amoroso Se eu Profundamente Entendo Esta Relação E essa Paternidade Que Jesus Trouxe para nós Quando esteve conosco Nós conseguimos Simultaneamente Transferir Para o próximo Transferir Para o semelhante A mesma Generosidade O mesmo Amor Que nós Sentimos De Deus Em relação A nós Todos nós Quando estamos Encarnados Experimentamos Dificuldades Múltiplas Nós Primeiro Nascemos Pequenininhos E temos Que crescer Ao longo Dessa jornada Nós precisamos Aprender Muitas Coisas Então Nós vivemos Uma vida Inteira Para aprender As coisas Todas Que precisamos Aprender Imagina Que a gente Se dedica Uma vida Inteira A uma profissão A um trabalho A gente Se dedica A família A gente Se dedica A escola Ao aprendizado Que a gente Tem que ir lá Na escola Para buscar Tão importante Para as nossas Conquistas Materiais Porque elas Também São importantes Mas não Apenas Nós precisamos Das coisas Da matéria Porque vivemos Na matéria Mas não Precisamos Viver E não devemos Mesmo viver Em função Dessa matéria Na verdade Na verdade O que nós Estamos aprendendo E cada dia Mais É que vivemos Em função Do espírito A cada dia Vamos entendendo Com mais Profundidade Com mais Certeza Com mais Fé Que somos Um espírito Que tem um corpo E não E não um corpo E não um corpo Que tem espírito Cada vez Mais Vamos Ficando Mais convictos Que a vida Não começa No berço Nem termina No túmulo Que existe Uma eternidade Que nos espera E o que vai ser O depois Depende Do presente Que estamos Construindo Agora Então o espiritismo Traz pra gente Um mundo De oportunidades E de condições Para que possamos Transformar A nossa existência Numa existência Proveitosa Alegre Feliz Porque começamos A entender Que a nossa existência É um intervalo Muito pequeno Diante de tudo Que a gente tem Pra viver Todos Passamos Por dores Na existência Isso é inevitável Alguns maiores Vivem dores maiores Outros vivem Dores menores Por outro lado O tamanho da dor Depende do olhar Que eu tenho pra ela Se eu já aprendi Que aquilo Que eu tenho Como dor Seja qual for A dor E cada um de nós Sabe Qual a dor Mais profunda Que carrega No coração Seja qual for A dor Nós já sabemos Que tem um Porquê E tem um Para quê O porquê Está ligado A causa Da minha dor O para quê Da dor Da dor Da ostra A ostra Sofre uma dor Porque a pérola Está lá Guardadinha Entra a areia E ela vai sentindo Um desconforto Um constrangimento Para acontecer Para acontecer aquela transformação Até que surge A pedra preciosa Surge a pérola A mesma coisa Acontece com o diamante A base do diamante É a mesma base do carvão Que é o carbono Só que em quantidades E em aglomerações diferentes O carvão A gente já sabe como é Queima rápido E ele Produz Vem da natureza Mais rápido O diamante Não O diamante Para ele surgir Com aquele esplendor Com aquele brilho Ele é submetido Na natureza Há uma pressão Muito intensa Dentro do local Onde ela está Na terra Existe uma pressão Que força Aqueles componentes químicos Fundamentalmente o carbono Durante muito tempo Durante muitos anos Até que se possa Extrair Um diamante Mais bonito Daqueles que a gente olha E fica encantado Não existe Saltos Mirabolantes Na natureza Nós vamos Galgando degraus De acordo Com os nossos Esforços E cada vez que a gente Se coloca Nesse tipo de situação Nesta posição Nós conseguimos Viver melhor E nós conseguimos Entender melhor Joana de Ângeles Traz uma explicação Bem interessante Em relação A essas questões Quando diz também No livro Do nosso evangelho Que os espíritas Podem ser considerados Os trabalhadores Da última hora O que que Joana Diz Para nós aqui Deixa eu ver Onde é que está Ela diz Que os primeiros Trabalhadores Foram Aqueles Dos profetas Lá atrás Quando os primeiros Profetas Começaram a trazer Os primeiros Ensinamentos Ligados Ao mundo Espiritual Nós éramos Nós éramos Um tipo De humanidade Éramos ainda Bem crianças Como seres humanos Então nós estávamos Começando A aprender Com aqueles primeiros Ensinamentos Trazidos Pelos profetas Nós fomos Crescendo Fomos ficando Adolescentes Jovens Na nossa juventude Veio Jesus Lá naquela época De Moisés Que veio antes De Jesus Quando a gente Se lembra Dos ensinamentos Trazidos por Moisés Era o que? Não matarás Não roubarás Não furtarás Não cobiçarás A mulher do próximo Tudo era Não O que que a gente Fala para as crianças? Não faça Não vá Não é assim Que a gente fala Para as crianças? É a época do não A gente diz o não Para as crianças De maneira que elas Tenham limites Nós éramos essas crianças A época de Moisés Por isso que os ensinamentos De Moisés Era não faça Não faça Não faça Precisávamos ainda Como crianças De limites Muito estreitos Para que pudéssemos Continuar a nossa caminhada Quando Jesus Veio Nós já tínhamos Crescido um pouco mais Nós já tínhamos Amadurecido E aí Jesus Pôde Trazer o que? Vamos deixar O não E vamos falar De misericórdia Vamos falar De amor Vamos falar De um Deus Que é pai Vamos falar De um Deus Que é bondoso Que é justo E que justifica Tudo o que acontece Na nossa existência Nós já estávamos Prontos para sabermos Um pouco mais Trouxe as parábolas Que a época Nós não conseguíamos Entender completamente E aí ele disse Eu vos darei No futuro Algo que possa Esclarecer Um pouco mais Tudo o que precisa Ser esclarecido E as parábolas De Jesus As histórias Elas falam Das verdades Do Espírito E toda história Verdadeira Não tem tempo Ela é Atemporal Por isso As parábolas De Jesus Foram Importantes Naquela época Continuaram Sendo importantes Ao longo Desses dois mil anos E vão continuar Ainda por muito Tempo Porque estamos Amadurecendo Mas ainda não estamos Completamente preparados Para absorver Todo o conteúdo Tanto Que durante muito tempo Nós entendemos Que as parábolas Tinha um conteúdo Muito mais social Ou seja Da nossa relação Com o outro Do que um conteúdo Psicológico Individual e particular Quando hoje Nós já podemos Interpretar as parábolas Trazendo Uma interpretação Para a nossa vida Pessoal O que que a parábola Tem a ver comigo Como ser humano O que que a parábola Está dizendo Para mim Em relação A minha própria Melhoria Então quando nós Falamos Dos trabalhadores Das primeiras horas Se nós tivermos Somente ligados Ao ego Adoecido Que o ego Adoecido É aquele que está Preso o que? Nas coisas do mundo O ego Adoecido É aquele Que tem o orgulho Exacerbado Que tem um egoísmo Profundo Que só está Somente Ligado Nas coisas E benefícios Do mundo Está ainda Nos embates Do self Com o self Na verdade O que é o self? É a nossa essência divina É o nosso eu Mais profundo Então hoje Nós já começamos A entender Com muito mais clareza Que todos os ensinamentos De Jesus Tem a ver Com a nossa evolução pessoal Com aquilo que somos Porque só seremos Bons para o semelhante Quando esta bondade For da nossa natureza Nós já podemos entender Que fazer a caridade Trazer bombons Por favor Tragam muitas caixas De bombons Porque isso é importante Mas fazer caridade Não é ser caridoso Porque eu posso fazer a caridade Trazer muitos bombons Para o seja As crianças vão adorar Comer os bombons Na Páscoa E não ser uma pessoa Boa de verdade E não ser No fundo do meu coração Uma pessoa generosa Generosidade Não fazer parte Do meu espírito Eu faço Porque eu estou Numa relação De barganha Com Jesus E porque o povo Diz que se eu for bonzinho De repente eu tenho Quando eu desencarnar Não vou para um umbral Vou para um outro lugar melhor Quem sabe Para alvorada nova Para nosso lar Aí eu começo Numa relação De barganha Para fazer coisas E ter algum resultado Em troca Isso ainda não é ser bom Né amigos Isso ainda não é ser generoso De verdade Ser bom E ser generoso Faz parte Da minha natureza E aí aquilo Que eu preciso fazer Para ser caridoso Vem ao meu encontro Naturalmente Eu não preciso buscar Mais uma casa espírita Que é uma benção Nas nossas vidas Porque a caridade Vai fazer parte Da minha vida Na família Da minha vida No trabalho Na minha vida Na rua No trânsito Em qualquer lugar Eu não vou só parecer Bonzinho Não seja Eu vou ser bonzinho De verdade Porque eu não estarei Mais pensando Em ser Bonzinho Eu apenas Serei Bonzinho Bonzinho Aí no sentido Mais amplo Da palavra Eu serei A própria caridade Então nós começamos A entender Que as parábolas Têm a ver Conosco Estritamente Conosco Então Veio Moisés Era o tempo Do não Depois veio Jesus Começando a trazer O conteúdo E as informações Da nossa libertação Desta salvação Desta salvação Desta salvação Que é do espírito Que entende A razão Da sua existência Que entende O seu propósito E aí precisou E aí precisou Passar Mais Dezenove Séculos Para que chegasse O espiritismo E o espiritismo E o espiritismo Veio trazer Um pouco Mais de luz Eu diria um pouco Não Bastante luz Em relação Às coisas Que nós não Conseguíamos entender Desde a época Desde a época De Jesus Veio trazer Mais esclarecimentos Trabalhadores Amigos Todos somos Mas a que tipo De trabalho Estamos dedicando A nossa vida Trabalhador De última hora Quando o espiritismo Diz Que somos nós Os espíritas É porque Temos um conteúdo De informações À nossa disposição E não podemos dizer Que não sabemos Porque quanto mais A gente sabe Mais responsáveis Nos tornamos Todos que estão Aqui no planeta Sendo espírito Ou não Podem ser Trabalhadores Da última hora Desde que Entendam Esse compromisso De renovação Espiritual Desde que Entendam Que estamos aqui Para Para essa Desabrochar Do espírito Que estamos aqui Para irmos Cada vez mais Nos desvencilhando Dos apelos Da matéria E eles são Fortes Nós sabemos disso Ninguém aqui É santo Ou ingênuo Para não saber Que os apelos São fortíssimos Estar na carne É um apelo Que pode ser Muito doído Que em vez De trazer créditos Pode aumentar Os nossos débitos É preciso Estar Observando Atento Vigiando Orando Para que a gente Efetivamente Possa ser considerado O trabalhador De última hora Quanto tempo Passou Entre Moisés E Jesus Muito tempo Porque nós Precisávamos De tempo Para crescer Quanto tempo Passou Entre Jesus E a doutrina espírita Muito menos Comparativamente E eu quero dizer E eu quero dizer Para vocês Que agora O tempo Não só urge Como ruge No nosso ouvido Não há tempo A terra Está mudando Está passando Nós seremos Automaticamente Substituídos Por espíritos Que estiverem Mais prontos Para viver Num mundo De regeneração E a pergunta Que cabe Qual é Onde você Quer ficar Onde você Quer estar Quando Esta Transição Efetivamente Se efetivar Porque ela Já está acontecendo Quais são As escolhas Que estamos Fazendo Por estarmos Com esta Oportunidade De sermos Os trabalhadores Da última hora A última hora É essa A transição Está acontecendo Porque há Três mil anos Aconteceram Muitos movimentos De renovação Os movimentos Filosóficos Aconteceram Como missão Na Grécia Os movimentos Sociais Em Roma Mas Os movimentos Voltados A espiritualização Aconteceram Lá com os hebreus Uma coisa É mais importante Que a outra Não é Porque fazemos Todos Parte De um Mesmo Sistema Que precisa Evoluir Simultaneamente Então quando Entendemos Que a asa Da sabedoria Do conhecimento É importante E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Entendemos que a asa Da moralidade Da espiritualidade Da espiritualização É tão importante Quanto Nós começaremos Vamos a ser Aquilo que desejamos Tanto ser Quando a gente Fala Da vinha Da uva Esmagada Do trabalho Que é preciso Da paciência Que é preciso Ter Para que aquele Licor Se torne No mais Puro Vinho De mais Agradável Aroma E sabor Que essa Também seja De alguma forma A nossa busca E que a gente Entenda Que essa busca Não acontece Sem trabalho O trabalho Do espírito O trabalho Das mãos É importante Mas a gente Está falando Do trabalho Que a gente Faz com O nosso Espírito Então quando Nós somos Remunerados Pelo nosso Trabalho Profissional Nada mais justo Precisamos Ser remunerados Pelo trabalho Profissional Que fazemos Mas quando Recebemos Um convite Da nossa casa Para fazer Um trabalho Voluntário Nós sentimos No nosso coração Um outro tipo De remuneração Que é aquela Que traz Uma alegria Profunda E que não Espera Daquele que Recebe Uma recompensa Financeira Ou monetária Mas é aquela Alegria Que enche O nosso coração E que Em vez Do outro Que recebe Sentir Gratidão Nós é que Sentimos Pela oportunidade De estarmos A serviço Do bem Quanto mais Amadurecemos Psicologicamente Quanto mais Amadurecemos Espiritualmente Mais Nós entendemos Que não existe Ócio Na natureza Toda A natureza Trabalha Nós recebemos Nós recebemos De graça O sol Nós recebemos A água Até pagamos Por ela Mas ela está ali Brota Para que a gente Possa de alguma Maneira Administrar Essa distribuição E nós temos E nós temos Que dar graças Por isso Porque aqui Nós temos Quantas regiões Não tem Mas tudo Que está Na natureza Está trabalhando Para o nosso Benefício Existe Uma interdependência E uma interrelação De serviço De trabalho Em toda A natureza E que está À disposição Da espécie humana Que também É a natureza Não é o que está Fora de nós Que é a natureza Nós também Somos A natureza E a partir do momento Que nós Compreendermos E entendermos De forma Mais Profunda Essa interdependência Essa interrelação E formos No caminho Do amadurecimento Nós vamos entender Que o serviço Ação Como diz Emmanuel No livro Pensamento e Vida Modifica O ambiente Mas o serviço Mas o trabalho Que é serviço Modifica O nosso coração Modifica O nosso espírito Só mais um lembrete Se hoje somos Os trabalhadores Da última hora Pode ser Como diz Joana No livro Jesus e o Evangelho A luz da psicologia Profunda Que nós Tenhamos sido Os trabalhadores Da primeira Da segunda Da quarta Da quinta Sei lá de qual hora E tenhamos E tenhamos fracassado Aqui pra nós Sejamos todos Trabalhadores Dessa hora Na casa espírita Na nossa família No nosso trabalho Em qualquer relação E que possamos Aprofundar Esta relação Que temos Com Deus Com o Criador Causa primária De todas as coisas Para que possamos Melhorar Cada vez mais A nós mesmos Que a paz do Senhor Nos envolva E obrigada O Criador O Criador O Criador O Criador O Criador O Criador